Agora, a gente vai ouvir o depoimento de três mulheres guerreiras, a Rosa, Lucimara e a Noeline, que tiveram câncer de mama, passaram por esse problema. E agora, vamos passar para todos vocês a história dela, tá bom? Como é que aconteceu, como é que elas superaram, e isso sirva para as mulheres que estejam passando por esse problema e para alguma mulher que venha receber esse diagnóstico. Vamos ver? Eu tive câncer de mama há 10 anos. Até os 43 anos, eu nunca tinha feito um exame. Eu tinha muito medo de fazer exames e de ter alguma doença. Mas, um certo dia, eu senti dentro de mim que estava na hora de eu enfrentar esse medo. Então, eu procurei um ginecologista e pedi os exames ao ginecologista. Eu descobri que eu estava com câncer aos 37 anos de idade. No exame de rotina, fiz a mamografia, fiz uma biópsia e deu, que era um carcinoma enducal evasivo. No ano de 2013, em um exame de rotina, foi detectado o meu câncer. Ele era um câncer agressivo, só que, graças a Deus, estava numa fase inicial. Na hora, me faltou o chão. Não vou falar para você que não faltou o chão, não. Parecia que eu flutuei. Num primeiro momento, a gente fica muito abalada, se perde o chão. Nossa, fica totalmente desestruturada. O momento da descoberta foi o pior momento que eu passei em toda a minha vida. A pior fase da doença realmente é a descoberta. Quando você abre o exame, a biópsia, e você lê carcinoma ductal invasivo. Eu achei, naquele momento, que eu estava lendo a minha sentença de morte. Graças a Deus, com o apoio da minha família, eu consegui, assim, superar. Fiz o tratamento e procurei manter sempre o bom humor, o otimismo, a alegria e a fé. E venci, sou vencedora, graças a Deus. Eu operei, fiz quimioterapia. Os quatro primeiros meses, foi muito ruim. Era de noite na Santa Casa, passando mal. Aí, um dia, eu decidi dar a volta por cima. Por quê? Quanto mais eu falava que estava ruim, mais ruim eu ficava. A partir desse dia, mesmo ruim, mesmo com sintomas ruins da quimioterapia, eu fui esperando, foi melhorando, foi... Como posso te falar? Os efeitos colaterais foram diminuindo. Por quê? Porque o pensamento positivo, né? Eu aceitei o que eu estava vivendo também. Eu resolvi encarar a doença. Retirei as duas mamas. Fiz mastectomia radical. Retirei por completo as duas mamas. Já prevenindo a outra mama. Eu já tinha uma mancha na outra mama. Coloquei prótese. Então, começaram as quimioterapias. Quimioterapia é difícil? Sim, é muito difícil. Mas não é impossível passar por ela. A partir do momento que eu resolvi encarar a doença, eu consegui encarar de verdade, de uma forma positiva. Para mim, fazer as quimioterapias era como se eu estivesse indo para uma festa. Eu resolvi me arrumar naquele dia. E é feliz, porque ali estava fazendo parte do meu processo de cura. Para você que hoje está sendo diagnosticado a um câncer, não desista, acredite que a sua força de vontade de viver é tudo. Primeiramente Deus, né? Mas a sua força de vontade de viver é tudo. Porque se você falar, eu estou mal, você vai ficar mal mesmo. Então, vamos pensar sempre pensamentos positivos. E acreditar que dá tudo certo. Meu Deus. O recado que eu deixaria para as mulheres que estão passando por essa doença hoje, encarem a doença. A doença, ela não é mais forte que você. Ela não pode mais que você. Você pede a sua cura. Você consegue a sua cura. Para as mulheres guerreiras que estão passando por esse momento, que não é triste mesmo, eu quero que elas saibam que, assim, o otimismo, a fé, a alegria e a confiança, com certeza, ainda vão ajudá-las a vencer isso. E, com certeza, lá na frente, elas poderão também dar o testemunho da vitória de cada uma delas. Façam os exames periodicamente. Não fiquem sem fazer exames. E sejam positivos. Como eu disse, encarem a doença, que você vai ser curado assim como eu fui. Noeli, Rosa, Lucimara, muito obrigada pelo depoimento de vocês. Adorei conversar com vocês pelo telefone. É emocionante e isso incentiva muito a mulher que está passando por esse problema ou alguma mulher que tenha esse diagnóstico. Lucimara, para você, que eu prometi, assim que eu for para a Satuba gravar e que for possível, eu peço para te avisar e você vai lá, me dá um abraço, me conhecer pessoalmente, ok? E, com certeza, eu vou fazer isso aqui.